Um estudo feito pela Secretaria de Política Agrícola aponta que a produção de grãos no Brasil deve crescer em média 2,7% ao ano. Com isso, em 10 anos, o país deve atingir um crescimento de 36,8% nessa produção. As projeções do Agronegócio Brasil 2021-2022 e 2031 e 2032, feita pela Secretaria, mostram que na safra 2031-2032, o país deve produzir 370 milhões de toneladas. O estudo aponta ainda que algodão, milho de segunda safra e soja devem puxar o crescimento do setor. De acordo com o levantamento do mercado interno, as exportações e os ganhos de produtividade devem contribuir para o aumento das safras, com um crescimento médio de 2,7% ao ano. Na próxima década, a expectativa é que a produção de grãos aumente 17%, passando de 73,3 milhões de hectares para 86,9 milhões de hectares em 2031-2032. Ainda de acordo com a Secretaria, o estudo foi feito, levando em conta os 16 produtos pesquisados mensalmente pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, como algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, gergelim, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trilho e triticale. Abertura Abertura